Olá, segui nossa nova carga de RF aqui, ela é elaborada com os maiores padrões de qualidade aqui, com conector N, suporta até 250 watts, e agora estamos lançando também agora uma carga que ela suporta 100 watts ou tem uma versão de 150 watts, com um atenuador fixo de 30db, qual é a vantagem? Você insere um sinal aqui, independente da frequência ou da potência, até 100 ou 150 watts, vai ter uma saída fixa aqui de 30db, tá bom? Aqui então, a gente fica aqui, é um conector BNC fêmea, ele fica aqui dentro da carga, para evitar de quebrar, e você consegue chegar com o cabo BNC aqui, então é um produto de alta qualidade, feito para durar aí, com return loss aqui, abaixo dos 20db, até 3gb, então vai suportar 2G, MTS, LTE, e vamos lançar também em breve outros modelos também, tá bom? De dissipadores com outras potências, esse aqui é para uso contínuo, até 150 watts, tá? Com atenuador, ou uso contínuo até 250 watts, mas sem atenuador, ou 100 watts também, então vamos ter outras versões compactas de 60, 50 e 150 watts, mais, tá bom gente? Muito obrigado aí, por verem nossos vídeos aí, e assistir nosso canal aqui, carga de RF, com saída fixa de 30db, um abraço aí, muito obrigado, e vamos deixar a descrição aqui no final do vídeo aqui, e deixe seu comentário aqui, e seu like aí no nosso canal aí, um abraço aí, e até a próxima aí, muito obrigado, valeu!